Esse aqui então é o Airem, nós vamos visitar o bloco G, o 307, que é esse bloco aqui, tá? Ele já está entregue, já tem moradores, inclusive também investidores. Então vamos ver um pouquinho dele. Aqui é a área externa e é o projeto como prometido. Aqui é a área de jardim, ele tem uma boa parte aqui em fase de obra, mas o bloco G e o bloco F já foram entregues. Veja o design e layout desse belo prédio. Então aqui nós vamos entrar nele, no bloco G, visitando o apartamento 307. Aqui é a entrada principal, pela parte de correspondência já bem definida. Vamos entrar então no elevador, logo aqui. E vamos até o número 3, terceiro andar. Então esse é o 307. Beijo ao terceiro andar. Aqui nós temos as divisórias de internet, tudo bem definido. Também aqui as instalações de gás, instalação única e cada morador recebe a sua conta individual. Esse então é o apartamento que restou. Esse apartamento ele só restou porque já estava vendido e o investidor fez uma nova negociação. Por isso ele entrou normalmente no e-booking de venda. E ele tem um diferencial que a maioria deles não tem. Porque o morador, o investidor anterior, solicitou que fosse instalado o orcelanato no living principal. Porque caso contrário, todos os demais são entregues com o laminado. Então essa é uma opção adicional que foi solicitada pelo investidor anterior. Aqui nós temos então o living associado com a área gourmet e uma bela churrasqueira. Tudo muito bem produzido, a qualidade do acabamento, a pintura, tudo feito com muito capricho. Capricho esse que algumas obras, até mesmo mais caras, não tem. Um detalhe importante é que também a maioria das obras não tem vidro duplo, como se pode ver aqui. As espadrinhas são de vidro duplo, o que melhora a acústica e também a parte térmica do imóvel. Esse apartamento ele tem também lavado. Ele está mais escuro porque não temos aqui a iluminação ainda, não foi feita a instalação. Esse apartamento ainda não foi habitado. Aqui é o corredor que leva para as quartas. Aqui o primeiro quarto, à esquerda, esse com o piso laminado, também com abertura de vidro duplo. Em todo ele, isso é um diferencial interessante. É um material mais caro, mais seleto. E aqui, a entrada da suíte. Veja até mesmo o acabamento das portas empregadas. Muito boa qualidade. Aqui o banheiro dessa suíte, também de porcelanado. E o diferencial, esse banheiro aqui, ele tem piso aquecido. Esse é um diferencial também solicitado pelo investidor que comprou inicialmente esse apartamento. Ele voltou, como eu disse, novamente para o duplo, exatamente porque entrou numa nova negociação. E mais uma vez aqui também, vidro duplo. Aqui nós temos a vista da abertura desta suíte. Esse apartamento, ele tem 65 metros quadrados, com dois dormitórios, sendo uma suíte, com piso aquecido na suíte. E esse living bem amplo. Destaco, mais uma vez, no corredor, nos banheiros e no living porcelanato de excelente qualidade. Um metro por um metro. Isso é um diferencial interessante. Não é comum aqui em empreendimentos com essa dimensão. Um apartamento muito bem entregue, muito bem construído. Altíssimo até o momento. Eu confesso que fiquei surpreso pela qualidade empregada aqui. Espero que lhe agrade. E qualquer dúvida, estaremos à disposição. Bom, esse é o Z307 do AIRI. Continuando então aqui no AIRI, onde nós vimos o apartamento 307. Essa aqui é a parte externa. Um pequeno jardim para crianças ali, um minicampo. Aqui, uma das saídas do empreendimento. Aqueles prédios lá em cima, que você consegue ver, já estão praticamente no centro da cidade. Esse aqui é o bloco R que nós estamos vendo. Nós temos visto o bloco G. O R também ainda tem alguns apartamentos, mas não de dois dormitórios. Ou o que tem, ele está com um valor acima de um milhão, um milhão e setenta e três mil. Aqui a garagem, que é semelhante ao do bloco G. E aqui um espaço pet, que nós vamos ver também. Espaço bem agradável aqui, para passear com seus animaizinhos. É um playground dos bichinhos, que eu nunca tinha visto até então. Olha, esse empreendimento está muito bem projetado, construído e decorado. Eu fiquei surpreso, confesso. Está bom? Estamos à disposição. Tchau. Tchau.